Olá, a presidenta Dilma Rousseff entregou o prêmio Jovem Cientista que na edição de 2012 teve como tema Inovação Tecnológica nos Esportes. O prêmio criado em 1981 tem cinco categorias, estudante de ensino médio, estudante de ensino superior, graduado, mérito institucional e menção honrosa. Assista a reapresentação da cerimônia realizada no Palácio do Planalto, em Brasília. O prêmio Jovem Cientista em sua 26ª edição foi instituído pelo CNPq em 1981. Conta com parceria da Fundação Roberto Marinho, da Gerdau e da GE, e tem como objetivos revelar talentos, impulsionar a pesquisa no país e inovar na solução dos desafios da sociedade. Em 2012, o prêmio Jovem Cientista, alinhado com as novas prioridades governamentais de incentivo à inovação tecnológica, e considerando que os mega-eventos esportivos, a Copa do Mundo e as Olimpíadas e Paralimpíadas, serão realizadas no Brasil em 2014 e 2016, escolheu o tema Inovação Tecnológica nos Esportes. A demanda por resultados no esporte competitivo propicia o desenvolvimento de conhecimentos e tecnologias que podem beneficiar a população como um todo, atletas e não atletas. A área de Ciência, Tecnologia e Inovação Brasileira foi chamada a participar desta grande mobilização e dar respostas a essas demandas, por meio de pesquisas de qualidade, produzidas às universidades, centros de pesquisas e escolas de ensino médio. Esta edição contou com 2.070 trabalhos escritos, sendo 1.768 oriundos do ensino médio e 302 de estudantes do ensino superior e jovens pesquisadores. Dando início a esta cerimônia, ouviremos as palavras do presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Dr. Glaucios Oliva. Excelentíssima senhora presidenta da República, Dilma Rousseff, excelentíssimo vice-presidente Michel Temer, meu caro ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Raup, em nome de quem saúdo todos os ministros de Estado aqui presentes, meus prezados parceiros do Prêmio Jovem Cientista, a Dr. José Roberto Marinho, da Fundação Roberto Marinho, a Dra. Beatriz Gerdau-Johan Peter, do Instituto Gerdau e o Dr. Renato Garcia, presidente da GE na América Latina. Caros laureados no Prêmio Jovem Cientista, edição de 2012, razão maior de nossa presença aqui hoje. Senhora presidenta, começo por agradecer a vossa excelência, em nome do CNPq e dos demais parceiros no prêmio, por nos receber no Palácio Planalto para mais uma edição da cerimônia de outorga do Prêmio Jovem Cientista, o que em si é mais um claro exemplo da forte atenção e prioridade que seu governo tem dado a educação, ciência, tecnologia e inovação como valores centrais para que o Brasil seja um país cada vez mais desenvolvido e justo. Reconhecendo que os brasileiros e brasileiras constituem o maior capital de nosso país, o seu governo tem apoiado decididamente todas as ações que visam a valorização e as oportunidades oferecidas aos nossos jovens talentos e pesquisadores. Destaco aqui o programa Ciências Sem Fronteiras, que nesse primeiro ano de atividade já concedeu 21.500 bolsas aos nossos mais talentosos estudantes e pesquisadores para que possam realizar estudos e pesquisas nas melhores universidades do mundo. E eu tive autorização para contar mais uma novidade hoje do programa Ciências Sem Fronteiras, hoje pela manhã no Ministério da Educação, nós lançamos o cartão do estudante. Esse jovem que sai para o exterior agora no programa Ciências Sem Fronteiras, já sai com o seu cartão de crédito, evidentemente pré-pago, carregado com o valor da bolsa que ele vai receber no exterior, de forma que ele pode ir lá com segurança imediatamente ao chegar já ter acesso aos seus recursos aqui lançados. Lançamos hoje também o programa Inglês Sem Fronteiras, protagonizado pelo Ministério da Educação e que vai oferecer inúmeras oportunidades de aprendizado da língua inglesa online, presencial aqui no Brasil, antes de ir para o exterior. Muito obrigado pela presidenta, foi uma excelente iniciativa junto ao Banco do Brasil para que essa iniciativa pudesse ser realizada. O Prêmio Jovem Cientista foi criado em 1982 com os objetivos de estimular a pesquisa, revelar talentos e investir em estudantes e jovens pesquisadores que buscam alternativas para solucionar os problemas brasileiros a partir do conhecimento e da inovação. Na edição de 2012, recebemos 2.070 trabalhos de pesquisadores graduados e estudantes do ensino superior e médio, todos no tema inovação tecnológica nos esportes. Área de grande importância para o Brasil diante dos eventos esportivos mundiais que aqui se realizarão em 2014 e 2016. Os trabalhos premiados compreendem, entre outros, o desenvolvimento de um aplicativo de celular para escolha, em tempo real, de músicas adequadas ao exercício físico em função de parâmetros fisiológicos. Trabalho de um jovem de ensino médio, tataraneto, do grande pesquisador brasileiro Vital Brasil. Vai estar aqui conosco hoje. O desenvolvimento de tecidos inteligentes termorregulados para as roupas de atletas e a utilização dos avanços da genômica para diagnósticos moleculares no esporte. São apenas alguns exemplos da criatividade e do talento de nossos jovens quando dedicados à busca de soluções inovadoras para os desafios do futuro. Obrigado, portanto, pelo incondicional apoio de V. Exª ao Prêmio Jovem Cientista. Parabéns a todos os premiados desse ano, mas também parabéns aos outros mais de 2 mil participantes desta edição do prêmio, pois seus projetos e pesquisas são também parte do caminho para o sucesso do esporte brasileiro. Antes de finalizar, gostaria de anunciar que na edição de 2013, o Prêmio Jovem Cientista vai ter como tema Água, desafios da sociedade. Um tema muito desafiador e abrangente com o qual nós convidamos a todos os jovens brasileiros a participar. E a minha última mensagem é aos premiados. Não se contentem com o já vencido. Acreditem nos seus sonhos e trabalhem muito para conquistá-los. Muito obrigado. Assistiremos agora a vídeos sobre o Prêmio Jovem Cientista. O esporte é a expressão da cultura de uma civilização. Nos esportes, aprendemos a nos relacionar com o outro, a respeitar adversários e a reconhecer que não existem super-humanos, mas apenas humanos. Dentro do campo, da pista, da quadra ou nas atividades esportivas do cotidiano, o esporte é entretenimento, é lazer, é superação. O esporte nos mostra que o maior desafio está dentro de nós. Por isso, a 26ª edição do Prêmio Jovem Cientista estimulou pesquisadores e estudantes a apresentar suas propostas de inovação tecnológica nos esportes. O Prêmio Jovem Cientista é uma iniciativa do CNPq, em parceria com a Fundação Roberto Marinho, a Gerdau e a GE. Neste ano, recebemos 2.070 projetos, 197 de pesquisadores graduados, 105 de estudantes do ensino superior e 1.768 de estudantes do ensino médio. Vamos, então, conhecer os vencedores? Na categoria graduado, o primeiro lugar foi Rodrigo Gonçalves Dias, da Universidade de São Paulo, com o projeto Avanços em Genômica para Diagnósticos Moleculares no Esporte. O nosso trabalho se resume a entender a relação entre esporte e genética. Sempre se vislumbrou a possibilidade de se entender por que alguns atletas se destacam mais do que outros em suas modalidades esportivas. Hoje, com os avanços da tecnologia genômica, nós temos condição de, a partir de uma amostra de sangue de um paciente, extrair o DNA e fazer a leitura desse código genético. E dentro desse contexto, entender como que o DNA consegue interagir com as respostas do exercício, do treinamento físico, fazendo com que um atleta renda mais ou, quem sabe, ele renda menos. Entender também a relação entre genética e susceptibilidade que atletas teriam a vir a sofrer uma lesão quando praticam algum esporte. A primeira colocação na categoria Ensino Superior ficou com Priscila Ariane Loschi, da Universidade do Estado de Minas Gerais, com o projeto Materiais de Mudança de Fase Aplicados no Design de Tecidos Inteligentes. O tecido tem a função de controlar as flutuações térmicas através do PEG, polietileno glicol, e o ácido politacônico. O objetivo do nosso tecido é que esse tecido absorva esse calor e, quando o meio externo necessitar, ele libera esse calor para o meio. Então, o atleta teria muito mais conforto para a sua atividade física. Como eu sou praticante de esporte, também eu sinto a necessidade de roupas que me dão mais conforto na prática. O PEG é biocompatível e o ácido tachônico, também é importante comentar, ele é de fonte renovável. E na categoria Ensino Médio, o primeiro prêmio foi para João Pedro Vital Brasil Villand, do Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com o projeto Aplicativo de Celular para Controlar o Exercício Físico. Esse aplicativo de celular, ele conseguiria ouvir a respiração do praticante de exercício físico. Qualquer fone de ouvido de celular ou de MP3 já tem incluído já o microfone. E esse microfone seria capaz de ouvir a respiração do corredor e conseguiria determinar qual é a melhor música para aquele determinado momento. A vencedora do mérito institucional na categoria Ensino Superior foi a Universidade de São Paulo. No Brasil, há muito o que se fazer pelo esporte. A Universidade de São Paulo, desde 2010, vem tendo um programa USP nas Olimpíadas e nas Paralimpíadas, que procura fazer com que o esporte volte a ser algo importantíssimo também no meio universitário, para que a população em geral note a sua importância e possa fazer com que o esporte seja do dia a dia de todo brasileiro. Na categoria Ensino Médio, o mérito institucional foi para o Centro Educacional Adalberto Valle, de Manaus. Vamos conhecer agora os estudantes e pesquisadores que se destacaram nesta edição do Prêmio Jovem Cientista. Segundo lugar, graduado, Caetano Descian Lazare, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Desenvolvimento e estudo de uma plataforma biomecânica aplicada ao ciclismo. Terceiro lugar, graduado, Eduardo Pimentel Pizarro, da Universidade de São Paulo. Rio 2016, uma oportunidade para o Brasil. Segundo lugar, Ensino Superior. Henrique dos Santos Felipeto, da Universidade Federal de Santa Maria. Sistema de auxílio à navegação adaptado para o treinamento de atletas cegos em pista de atletismo. Terceiro lugar, Ensino Superior. Tiago Tavares Magalhães, da Faculdade de Educação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro. Predição da gravidade de lesões em atletas via programação genética. Segundo lugar do Ensino Médio, Isabel Souza de Jesus Barbosa, do Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira, Rio de Janeiro. O esporte no combate ao bullying nas escolas. Terceiro lugar do Ensino Médio, Bianca Valeguski de Oliveira, do Colégio Presbiteriano de Juína, Mato Grosso. Farinhas integrais com fruto do Cerrado para atletas de alto desempenho. O prêmio reconhece o trabalho indispensável do professor na formação de novos talentos para a pesquisa. Neste ano, a menção honrosa foi para o doutor Luiz Fernando Martins Cruel, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Esse prêmio me mostra como a área de pesquisa é importante e está me fazendo cada vez mais a pensar em seguir essa área no futuro. Os alunos agora da minha universidade, eu acho que eles vão querer pesquisar mais porque eles estão vendo que isso dá resultado. E quando nós vemos os nossos resultados sendo reconhecidos dessa forma, é algo indescritível, uma satisfação enorme. Desde já convidamos você, estudante e pesquisador, para participar do próximo Prêmio Jovem Cientista, que terá como tema Água, desafios para a sociedade. Bom trabalho e até lá! Neste momento, iniciaremos a entrega das premiações aos agraciados na categoria Estudante do Ensino Médio. Convidamos o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Raup, a entregar o prêmio à terceira colocada à estudante Bianca Valiguschi de Oliveira, do Colégio Presbiteriano de Juína, Mato Grosso, com o trabalho Elaboração de Farinhas Integrais Enriquecidas com Baru para atletas de alto desempenho, sob a orientação do professor Márcio de Andrade Batista. Aplausos Aplausos Convidamos agora o vice-presidente da República, Michel Temer, a proceder à entrega do prêmio à segunda colocada à estudante Isabel Souza de Jesus Barbosa, do Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com o trabalho O Esporte do Combate ao Bullying nas Escolas, sob a orientação da professora Débora de Aguiar Laje. Aplausos Neste momento, a senhora Presidenta da República, Dilma Rousseff, entrega o prêmio ao primeiro colocado João Pedro Vital Brasil Vilan, estudante do Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com o trabalho aplicativo de celular para controlar o exercício físico, sob a orientação da professora Maria de Fátima dos Santos. Aplausos Passamos agora a palavra ao presidente da Fundação Roberto Marinho, o senhor José Roberto Marinho. Aplausos Bom dia. Excelentíssima senhora Presidente da República, Dilma Rousseff, Vice-Presidente Michel Temer, Ministro da Ciência e Tecnologia, Antônio Raup, senhor Presidente do CNPq, nosso parceiro Glaucio Zoliva, Presidente da GE América Latina, Reinaldo Garcia, Vice-Presidente do Instituto Gerdau, também nossa grande parceira Beatriz Gerdau e a Rampiter, demais presentes e principalmente aos alunos. Como presidente de uma instituição que tem na educação o seu principal pilar, fico muito feliz por constatar que a sociedade, os governos e a iniciativa privada já perceberam que é por meio da educação que vamos sustentar o desenvolvimento econômico e social que estamos experimentando na última década no Brasil. O Prêmio Jovem Cientista é um exemplo de projeto que une entes públicos e privados em torno de um tema atual extremamente relevante para o país. Nos próximos anos vamos sediar os maiores eventos esportivos do planeta. Desejamos que esses eventos deixem um legado para o país. Por isso, nessa edição do Prêmio, fomos aos centros de ensino e pesquisa e às escolas de ensino médio estimular a inovação tecnológica nos esportes. Os resultados são animadores, como vocês podem ver. Instituição e jovens pesquisadores de várias partes do país se empenharam e empenharam o seu talento nesse tema e apresentaram soluções inovadoras para problemas que vão da saúde do atleta à inclusão social pelo esporte, passando pela infraestrutura e as novas tecnologias. Gostaria de parabenizar os vencedores aqui presentes e todos os que participaram desse trabalho e desejar muito sucesso no caminho escolhido. Finalmente, gostaria de deixar aqui o convite a todos os estudantes, professores e pesquisadores para que participem da próxima edição já anunciada pelo CNPq do Prêmio Jovem Cientista. A gestão da água é, sem dúvida, um tema que precisa das boas ideias geradas nos bancos escolares e na academia. Que a criatividade e o trabalho de vocês inspirem novos projetos e contribuam para melhorar a vida de muitos brasileiros. Muito obrigado. Dando prosseguimento à entrega dos prêmios, convidamos o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Raupe, a proceder à entrega do Prêmio Jovem Cientista na categoria Mérito Institucional. A Universidade de São Paulo, a USP, aqui representada pelo chefe de gabinete da reitoria, o professor Alberto Carlos Amadio. Aplausos Aplausos Convidamos agora o presidente do CNPq, doutor Glaucio Zoliva, a entregar o Prêmio Jovem Cientista também na categoria de Mérito Institucional ao Centro Educacional Adalberto Vale de Manaus, Amazonas, aqui representado pelo seu professor Ivaldo Almeida. Aplausos A Universidade de São Paulo, a USP e o Centro Educacional Adalberto Vale recebem a distinção por apresentarem o maior número de pesquisas inscritas com mérito científico. Ouviremos agora as palavras da vice-presidente do Instituto Gerdau, senhora Beatriz Gerdau Yohan Perter. Bom dia. Gostaria de saudar a presidente da República, excelentíssima presidente Dilma Rousseff. Desejo registrar aqui a minha satisfação em participar dessa cerimônia representando a Gerdau de forma especial por conta da sua presença. Saudar também os demais presentes da mesa, já mencionados e também aos premiados e todos os seus familiares que contribuíram, professores que deram apoio a esses jovens premiados. Estamos na 26ª edição do Prêmio Jovem Cientista. Essa importante trajetória de contribuições para a pesquisa brasileira, para a inovação, tem nessa edição mais um tema inovador, desafiador e de extrema importância para o momento que o Brasil vivencia e irá vivenciar nos próximos anos, sediando grandes eventos esportivos como a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos. O tema inovação tecnológica nos esportes conseguiu aproximar ainda mais a ciência dos esportes, trazendo soluções, inovações e um oportuno desenvolvimento de conhecimentos e tecnologias que irão permitir novos patamares de competitividade no âmbito do esporte. Ao recebermos mais de 2 mil trabalhos científicos no tema proposto, podemos afirmar que o desafio foi aceito pelos pesquisadores, que não pouparam esforços para transformar suas ideias em realidade. Os resultados apresentados nos trabalhos materializam a nossa satisfação em poder contar com essa geração de jovens, visto que é constatado que a grande maioria dos premiados leva adiante o seu trabalho. O Prêmio Jovem Cientista é resultado de uma parceria consolidada e bem-sucedida, na qual a Gerdau há 24 anos aposta com a convicção de que o caminho do desenvolvimento e competitividade passa pela inovação e pelo fomento à pesquisa científica. A determinação dos pesquisadores e a qualidade de suas propostas possibilitam nossos caminhos para se ter um país verdadeiramente competitivo, capaz de gerar soluções eficazes para os problemas da sociedade de forma sustentável. ficamos orgulhosos de fazer parte desse reconhecimento a cada um dos projetos desenvolvidos e a importante iniciativa em prol da ciência. Registro, então, meu especial agradecimento ao governo, aos parceiros aqui presentes, demais envolvidos, pela oportunidade dada a Gerdau de fazer parte deste processo, mostrando que o trabalho em conjunto entre governo e iniciativa privada pode gerar grandes benefícios para toda a sociedade. Finalizando, parabenizo, então, a todos os premiados e agradeço de forma especial a presidente Dilma que nos dá mais uma vez a honra da sua presença reafirmando o seu compromisso com o desenvolvimento da pesquisa científica e da inovação no Brasil, motivo principal de estarmos aqui hoje reunidos. Obrigada. Neste momento, a senhora presidenta da República entrega o prêmio Dimensão Honrosa ao pesquisador Luiz Fernando Martins Cruel, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, considerando sua qualificação, experiência e produção científica na área do conhecimento relacionada com inovação tecnológica nos esportes. Aplausos A seguir, passaremos a entrega do prêmio Jovem Cientista na categoria Estudante do Ensino Superior. Convidamos o presidente da Fundação Roberto Marinho, o senhor José Roberto Marinho, a entregar o prêmio ao terceiro colocado, Tiago Tavares Magalhães, da Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro, FITEC, e bolsista do Laboratório Nacional de Computação Científica, com o trabalho Predição da Gravidade de Lesões em Atletas via Programação Genética, sob orientação do professor Eduardo Krempser da Silva. A seguir, o vice-presidente da República Michel Temer fará a entrega do prêmio ao segundo colocado Henrique dos Santos Felipeto, da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, com o trabalho Sistema de Auxílio à Navegação, adaptado para o treinamento de atletas cegos em pista de atletismo, sob a orientação do professor Adão Robson Elias. Neste instante, a Presidenta da República entrega o prêmio à primeira colocada, Priscila Ariane Loschi, da Universidade do Estado de Minas Gerais, com o trabalho Materiais de Mudança de Fase Aplicados ao Design de Tecidos Inteligentes, sob a orientação da professora Eliane Aires. Aplausos 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 Passamos a palavra ao presidente da GE para a América Latina, Sr. Reinaldo Garcia. Gostaria de cumprimentar a Presidenta Excelentíssima Sra. Dilma Rousseff pela presença hoje de manhã aqui. O Sr. Michel Tema, Vice-Presidente da República, Ministro de Ciência e Tecnologia e Inovação, um grande suportador das Ciências do país, Marco Antônio Raup, o Presidente do CNPq, o colega Marco Antônio Aglácio Zoliva, desculpa, e colegas Roberto Marinho e Beatriz Johan Pira. Hoje é um dia muito importante. Estamos aqui realmente para a entrega do Prêmio Jovens Cientistas 2012. Na verdade, é um dia para celebrar a ciência e celebrar os cientistas. A GE foi fundada por um cientista, um inovador, um inventor, o Thomas Edison. E Edison, o negócio dele era trazer soluções para os grandes problemas da humanidade. Ele deixou três coisas, acho que, importantes para a humanidade. Para nós, uma, naturalmente, a criação dessa empresa que está na maioria dos países trazendo soluções de infraestrutura para o crescimento de países. A segunda, naturalmente, suas invenções. A gente sempre pensa da lâmpada, mas Edison inventou mais de mil coisas. Realmente, ele impactou uma vida do século XX, inclusive do século XXI. E a terceira que eu acho que é fundamental, cultural, é a paixão pela ciência. A ciência que é a fonte de soluções para os grandes desafios que nós temos, ser humano, sociedade, meio ambiente. E a paixão. A paixão, essa vontade de alcançar uma meta com perseverança, trabalhar naquilo que se gosta, gostar daquilo que se trabalha. Certo? Acho que o abençoados ou soltudos são aqueles que têm a oportunidade de trabalhar naquilo que se gosta ou gostam daquilo que fazem. E é justamente, estamos aqui hoje, se esses cientistas, jovens cientistas, ganharam, foram premiados com esse prêmio, porque eles também têm essa mesma paixão que Edson tinha pela ciência, por alcançar um objetivo, por fazer aquilo que eles gostam e o que é mais nobre na ciência que é realmente trazer as grandes soluções para os desafios da sociedade. Bom, o tema esse ano é esporte, num país, num cenário onde muitas coisas importantes no mundo de esporte, seja a Copa do Mundo, Jogos Olímpicos que acontecerão nos próximos anos. Para a GE, esporte é importante. A GE é uma patrocinadora dos Jogos Olímpicos já há vários anos e será também aqui em 2016. E o papel que uma empresa como uma patrocinadora faz é justamente nos dar com a preparação, com desafios de infraestrutura, para que tudo esteja certo. E, naturalmente, nós, como brasileiros, temos a obrigação ou a responsabilidade de fazer desses Jogos Olímpicos o melhor de toda a história. Mas não só dos Jogos, mas o legado que também resta depois dos Jogos. A preparação, toda essa infraestrutura que vai ser construída para que seja bem utilizada no futuro, depois que os Jogos terão passado. a GE se empenha bastante, muito forte nessa área com vários investimentos, inclusive um centro de pesquisa voltado a desenvolvimento de tecnologias para desafios tipicamente brasileiros, inclusive também na preparação dos Jogos Olímpicos. E eu gostaria de fazer um anúncio aqui, dessa vez também. O ano passado nós levamos os ganhadores do prêmio Jovem Cientista para o estado de Nova York, onde existe o primeiro centro de pesquisa da GE, na verdade foi o primeiro centro de pesquisa de uma empresa no mundo, que foi fundado pelo Edson. O pessoal foi lá, gostou. Dessa vez a gente pensou de uma coisa assim de maior continuidade. Para que isso não seja simplesmente um ponto na vida dos pesquisadores, esse prêmio de Jovem Cientista, a gente gostaria de levar todos os nove que participaram aqui hoje para fazerem um estágio no nosso centro de pesquisa no Rio de Janeiro para verem realmente como a ciência é aplicada em realidade. Certo? Esperamos que depois também desse estágio vocês continuem e se tornem funcionários da nossa querida companhia. Então é uma honra estar aqui hoje e agradeço a vocês e aos cientistas o meu muito grande parabéns. A seguir será entregue o Prêmio Jovem Cientista na categoria graduado. Convidamos o presidente da GE para a América Latina, o senhor Reinaldo Garcia, a proceder à entrega do prêmio ao terceiro colocado, pesquisador Eduardo Pimentel Pizarro, da Universidade de São Paulo, com o trabalho Rio 2016, uma oportunidade para o Brasil. Sob a orientação do professor Silvio Soares Macedo. Aplausos. Aplausos. Obrigado. 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 Neste momento, a Presidenta da República procederá à entrega do prêmio ao primeiro colocado, Rodrigo Gonçalves Dias, da Universidade de São Paulo, com o trabalho Avanços em Genômica para Diagnósticos Moleculares no Esporte, sob a orientação do professor Carlos Eduardo Degrão. Convidamos o senhor Rodrigo Gonçalves Dias a fazer uso da palavra em nome dos agraciados. Boa tarde a todos os presentes. Os nossos cumprimentos à excelentíssima senhora Presidente Dilma Rousseff e demais autoridades. Senhoras e senhores, em nome de todos os participantes, professor homenageado, instituições de ensino e dos agraciados com o 26º Prêmio Jovem Cientista, devemos prestar os nossos sinceros agradecimentos aos parceiros que viabilizaram, por mais um ano, este incentivo ao desenvolvimento científico do nosso país. O nosso país é marcado por tradições no esporte. Somos mundialmente reconhecidos por sermos criadores de modalidades e, principalmente, por produzirmos talentos extraordinários. Sabemos que, em nosso território, há um cerne desses talentos, mas desconhecemos a principal causa deste fenômeno. Seria a destreza dos nossos talentos esportivos primariamente explicada pela história de vida e de dificuldade do nosso povo? Ou, quem sabe, essa destreza estaria basicamente sustentada por fatores herdados? A ciência se debruça sobre esse tema, mas consegue apenas estimar o que determina a edificação de um talento raro para o esporte. Independente de qualquer destes detalhes, o esporte é simpático, atrai olhares, desperta sentimentos, desperta investimentos e, consequentemente, é sem dúvida alguma o que também pode mover uma nação. Que país instituiria um ministério exclusivamente para tratar dos esportes, caso este fosse irrelevante? Poderíamos questionar a nossa presidente Dilma. Que Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico de um país deliberaria como tema de um consagrado prêmio Inovação Tecnológica nos Esportes? Poderíamos questionar Glaucio Zoliva, presidente do CNPq. Que instituição e empresas de renome se dedicariam e estampariam suas marcas em um prêmio incentivador à ciência de um país? Somos gratos a José Roberto Marinho, presidente da Fundação Roberto Marinho, Beatriz Gerdau, presidente do Instituto Gerdau e Rinaldo Garcia, presidente da GE na América Latina, por suas habilidades ao visualizarem na relação ciência-esporte um dos caminhos para o desenvolvimento científico de nossa nação. Mais uma vez, independente de qualquer destes detalhes, parece nos ter ficado bastante claro. O Prêmio Jovem Cientista elege criteriosamente a cada ano um assunto de relevância nacional e conectado diretamente com os interesses da população. permite que mentes brilhantes possam explicitar as suas ideias e conhecimentos científicos e tecnológicos, sempre no sentido de responder aos problemas sociais, críticos e emergentes do nosso país. Enfim, incentiva aqueles que almejam deixar sua marca neste planeta, experimentando soluções para um mundo melhor. E, nesse sentido, a ciência desenvolvida para o esporte não se limita ao esporte. É para o benefício de toda uma nação. Este pequeno, mas relevante detalhe explica o fato de estarmos aqui de forma orgulhosa na linha de frente da representatividade do nosso país. Agradecemos por este ímpar momento de reconhecimento e nos comprometemos a fazer jus à credibilidade e aos investimentos feitos. Colocaremos, sim, o nosso país dentre aquelas nações que mais evoluem no contexto da ciência do esporte. A partir desse momento, isso se torna um compromisso entre nós e todos vocês. Agradecemos de coração a confiança, Jovens Cientistas 2012. Aplausos 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 Neste momento, fará uso da palavra o doutor Marco Antônio Raupe, ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação. Parabéns para você. Bom dia a todas e a todos. Eu gostaria de saudar a nossa presidenta, excelentíssima senhora presidenta Dilma Rousseff, vice-presidente doutor Michel Temer, Glaucio Oliva, colega do CNPq, presidente do CNPq, nossa parceira do Instituto Gerdau, Beatriz Gerdau-Joan Peter, correto? Vice-presidente do Instituto Gerdau, o José Roberto Marinho, parceiro da... Representa aqui a Fundação Roberto Marinho, presidente da Fundação, e o Reinaldo Garcia, também CEO da GE na América Latina, e já um parceiro da atuação do Ministério da Ciência e Tecnologia no que se refere à inovação no país. Eu queria saudar também parlamentares, senadora, parlamentares aqui presentes, quero saudar os ministros, na pessoa do Zé Elito, nosso companheiro, embaixadores, na pessoa do nosso embaixador da Ucrânia, muito prazer em tê-lo aqui. Eu gostaria roubar meio minuto, presidente, para dizer da minha emoção particular em ver a senhora entregando um prêmio aqui a um jovem estudante do ISTE, Instituto Superior de Tecnologia de Petrópolis. Esse ISTE, eu tive a honra e a sabedoria, eu digo hoje, 12 anos depois, de criar. Contra até, tinha oposição dos meus colegas cientistas, que achavam que isso talvez não fosse uma atividade concentrânea com aquela atividade de altíssimo nível que nós praticávamos lá, que era a pesquisa científica de muito bom nível. Mas eu insisti, está aqui o resultado. Esse é o Instituto Superior de Tecnologia, ou seja, atua na graduação tecnológica, está competindo aqui com todas as grandes universidades brasileiras e saindo muito bem. Então, esse é um motivo de grande satisfação para mim. Presidenta Dilma Rousseff, meus caros jovens cientistas, ganhadores do prêmio e a todos os participantes desse contexto, meus colegas e colegas, amigos e amigas. O Prêmio Jovem Cientista foi criado há mais de três décadas, e a cada ano que passa, ele se torna mais importante para a vida nacional. Mais importante porque ele se torna mais oportuno para a nova realidade econômica e social do país. Se, no início, a intenção do CNPq era estimular os jovens para que visse na atividade científica uma alternativa profissional, hoje a nossa perspectiva como prêmio é mais abrangente. Continuamos, sim, querendo que nossos jovens, em número cada vez maior, almejem a carreira científica como um elemento para a sua realização pessoal e seu sucesso profissional. Mas queremos também que o jovem, ao optar pela ciência, entenda a importância da atividade científica para o desenvolvimento do país e para o bem-estar da nossa sociedade. Esta é a nova demanda do Brasil para a comunidade acadêmica. Precisamos olhar mais para os impactos sociais e econômicos da ciência. Precisamos colocar a ciência para vencer, não somente os desafios do conhecimento, mas também para equacionar e transpor os desafios do desenvolvimento. Nos últimos anos, o Brasil optou por um modelo de desenvolvimento cujo êxito, diferentemente de modelos anteriores, exige uma forte participação da ciência e da tecnologia. O modelo de desenvolvimento que estamos construindo alia crescimento econômico, inclusão social e conservação do meio ambiente. A ciência pode e deve ser protagonista em cada um desses cenários, que tem como pano de fundo comum a sustentabilidade. Para o crescimento econômico, a ciência é fundamental, pois ela constitui as bases para a inovação tecnológica e, portanto, para a competitividade global das nossas empresas e da nossa economia. Para a inclusão social, a ciência é uma aliada indispensável, por exemplo, da educação. A matemática, a física, a química, a biologia são expressões das ciências que a educação coloca dentro das salas de aula e, assim, qualifica nossas crianças e nossos jovens para o exercício da cidadania e da vida em seus mais variados aspectos. Para a conservação ambiental, a ciência é uma ferramenta imprescindível. Considerando a riqueza da biodiversidade brasileira, a ciência nos possibilitará conhecer e explorar nossos recursos naturais, extrair deles emprego e renda, mas de modo que sejam permanentemente conservados. Eu ouso dizer mais. Com a ajuda da ciência, o Brasil poderá vir a ser a primeira potência ambiental do planeta. O governo da presidente Dilma vem empenhando todos os esforços para que o Brasil continue enfrentando e vencendo os obstáculos da situação global desfavorável para a economia. Vem usando toda a sua criatividade para instituir, manter e aprimorar políticas e programas para a inclusão social. Vem também empregando todos os recursos humanos, tecnológicos e financeiros para que o Brasil melhore seus índices de conservação ambiental. E temos conseguido sucesso. O papel da ciência e dos cientistas é participar proativamente desses esforços do governo e das sociedades. Talvez um pouco tardiamente, mas é certo que o Brasil se dedicou a construção de um importante sistema de ciência e tecnologia. Agora é hora desse sistema participar com vigor dos esforços para a construção do desenvolvimento sustentado do nosso Brasil. Presidenta Dilma, o Prêmio Jovem Cientista, bem como as demais ações do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e suas agências, CNPq e FINEP, estão direcionados para esse grande e inadiável objetivo. A expressiva quantidade de trabalhos inscritos nessa edição do Prêmio Jovem Cientista já revela o engajamento de nossos jovens pesquisadores no desafio de colocar a ciência a serviço da sociedade e do desenvolvimento. São apresentadas soluções para questões de diferentes naturezas da prática esportiva, como os esportes de alto desempenho e as necessidades especiais de atletas com deficiência por meio de tecnologias assistivas. Essas soluções podem vir a interagir com programas governamentais, como o Viver Sem Limite. Os trabalhos vencedores indicam também oportunidades para atividades empresariais, em áreas como da alimentação, da tecnologia da informação e da medicina. Diante do elevado grau de envolvimento com o tema e, por consequência, da qualidade das soluções apresentadas, quero dizer aos ganhadores do Prêmio Jovem Cientista de 2012 que vocês são merecedores do nosso maior reconhecimento. Continuem firmes em seus trabalhos de pesquisa. Não tenho dúvida que a atividade científica está entre as que mais recompensam quem as realiza. Trabalhar com ciência será bom para vocês, bom para a sociedade brasileira, bom para o país. Antes de finalizar, eu gostaria de destacar que o Prêmio Jovem Cientista se insere perfeitamente no caráter transversal que estamos procurando dar às ações do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Inicialmente, éramos um ministério voltado para o setor científico e tecnológico. Ministério Setorial, com a inclusão da inovação no nosso nome, obra da presidente Dilma Rousseff no ano passado, e diante do novo papel que a ciência precisa desempenhar na vida nacional, estamos nos esforçando para que o MCTI tenha uma atuação transversal em parceria com outros ministérios. Entendemos que a ciência, a tecnologia e a inovação devem estar presentes em diversas áreas do governo federal. Dentro desses espíritos, encaminharemos ao ministro Aldo Rebelo os resumos dos trabalhos classificados no Prêmio Jovem Cientista deste ano. Eles contêm informações e dados que, eventualmente, poderão ser utilizados pelo Ministério do Esporte em seus programas de apoio às práticas esportivas do país. Para concluir, eu gostaria de dar meus parabéns e meus agradecimentos ao CNPq, na pessoa do seu presidente Glaucio Zoliva e demais colaboradores que se dedicam à realização do Prêmio Jovem Cientista. Meus agradecimentos à Fundação Roberto Marinho. A Guerdau, parceiras de primeira hora do CNPq nessa dignificante empreitada. Meus agradecimentos à GE pela adesão recente, que esperamos duradoura. Meu agradecimento especial à senhora, presidenta Dilma, por sua disposição e generosidade em dedicar parte do seu dia a este evento. Especialmente com o Plano Brasil Maior e com o programa Ciências Sem Fronteiras, a senhora revela para toda a sociedade que a ciência, a tecnologia e a inovação entraram decididamente na agenda do desenvolvimento do país. Fato que nos deixa imensamente orgulhosos em fazer parte desse governo e nós mesmos nos atribuímos, faz-nos atribuir uma grande responsabilidade. Tenha certeza, presidente, sob sua liderança, a ciência será, sim, um instrumento para a construção desse novo Brasil que está surgindo. Muito obrigado à senhora e a todos os presentes. Com a palavra, senhora presidenta da República, Dilma Rousseff. Eu queria cumprimentar a todos e começar saudando o Rodrigo Gonçalves Dias, por intermédio de quem cumprimento todas as instituições e os jovens cientistas agraciados com esse prêmio. Cumprimentar o vice-presidente da República, Michel Temer, os senhores ministros e a senhora ministra, Marco Antônio Raup, da Ciência, Tecnologia e Inovação, José Elito, do Gabinete de Segurança Institucional e Helena Chagas, da Secretaria de Comunicação Social. Cumprimentar os senhores chefes e as senhoras chefes de missões diplomáticas acreditados junto ao meu governo. Cumprimentar a senadora Ângela Portela, a deputada Rosane Ferreira. Cumprimentar os deputados Daniel Almeida e João Arruda. Dirigir um cumprimento especial ao presidente do CNPq, Glaucios Oliva. Cumprimentar o presidente da Fundação Roberto Marinho, José Roberto Marinho. Cumprimentar a Beatriz Bia e o Rampiter, vice-presidente do Instituto Gerdau. Cumprimentar o presidente da GE para a América Latina, Reinaldo Garcia. Senhoras e senhores reitores, pesquisadores e professores universitários. Meus caros alunos, professores dos Centros de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional do Gama e de Samambaia. Senhoras e senhores jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Senhoras e senhores. Os prêmios que hoje entregamos representam o reconhecimento da importância da pesquisa científica para a construção de um Brasil mais desenvolvido. A dedicação, o talento e a curiosidade de vocês, de cada um, contribuem para a ampliação dos seus próprios horizontes, sem sombra de dúvida, mas também constroem um futuro melhor para o nosso país. Nessa 26ª edição, o Prêmio Jovem Cientista tratou do tema da inovação tecnológica nos esportes, em linha com os grandes eventos que o Brasil irá sediar, a Copa do Mundo em 2014 e também as Olimpíadas de 2016, bem como a Copa das Confederações no ano que vem. Sem sombra de dúvida, no mundo, tanto o esporte de alto desempenho como a indústria do esporte, ela necessita da ciência e do desenvolvimento tecnológico para dar seus passos. nenhum país que conseguiu ter um grande desempenho nos jogos, sejam eles futebol ou jogos olímpicos, abriu mão da ciência e da tecnologia para atingir os seus objetivos. Por isso, eu queria cumprimentar o MCTI e o CNPq pela escolha de inovação tecnológica nos esportes nesse ano. Ele está, sem dúvida, como eu disse, em linha com esses acontecimentos e com as necessidades do país. Cada um de vocês que deram sua contribuição sobre esse tema e o grande número de trabalhos apresentados, 2.070, mostra que houve uma mobilização e que ela surtiu resultados. O elevado nível dos trabalhos inscritos demonstra o talento da nossa juventude. Parabenizo a todos, a todos os jovens que apresentaram projetos de pesquisa científica nas categorias, graduado, ensino superior, ensino médio. Mas, parabenizo em especial a cada um que se destacou e que recebeu o merecido prêmio. Que permaneçam em vocês a tenacidade, a persistência e esse olhar curioso, que desvenda aquilo que pesquisam. Sejam bem-vindos à comunidade científica, que receberá os classificados em primeiro lugar na próxima reunião anual da SBPC, em 2013. Parabenizo também os professores que orientaram e despertaram em cada um de vocês a curiosidade e a capacidade criativa. Espero que essa curiosidade, essa capacidade criativa, essa necessidade de ir fazer perguntas e construir respostas permaneçam com vocês ao longo da vida. Espero que os educadores que deram essa contribuição ao país continuem a fazê-lo. E homenageio a todos na figura do doutor Luiz Fernando Martins Cruel, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O Brasil sabe que o futuro dos nossos, as crianças, dos nossos jovens, depende dos educadores. Educadores que instiguem nas nossas crianças e nas nossas juventudes um olhar crítico, que procure a experimentação, que procure a inovação e que olhe também, sem preconceito, para o todos os nossos cidadãos. Nós contamos com os educadores para fomentar o desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil, mas também contamos com eles para dar sustentabilidade a todo o esforço de elevar, de superar a pobreza no nosso país. Só a educação será o caminho dos jovens e das crianças para um futuro sustentável e permanente de saída da pobreza. Aproveito para reconhecer o belíssimo trabalho realizado pelo Centro Educacional Adalberto do Alto Vale, de Manaus, do nosso Amazonas e pela Universidade de São Paulo. Essas instituições foram as que mais escreveram trabalhos científicos, trabalhos com mérito. senhoras e senhores aqui presentes, nós sabemos que o Brasil possui um grande potencial para produzir conhecimento científico, conhecimento tecnológico, inovação. nós temos pesquisadores e cientistas qualificados, nós temos instrumentos particular à pesquisa científica com as nossas empresas, o nosso mundo empresarial. nós temos também jovens entusiasmados, jovens inquietos, jovens que buscam o caminho da criação, jovens inteligentes e ansiosos por novas perspectivas de vida. nós estamos diante da oportunidade de dar o grande salto na qualidade da inovação e da ciência no nosso país, salto fundamental para elevar a competitividade da nossa economia, mas, como eu disse, também para assegurar que o Brasil tenha, de fato, nessas décadas, que estamos, da década que nós estamos vivendo e nas décadas seguintes, condições para, de fato, se tornar uma grande nação de classe média. Sem ciência, tecnologia e inovação, nós não seremos essa nação desenvolvida e não seremos esse país que sepultou, em definitivo, a pobreza extrema e a pobreza. Para tanto, temos feito o nosso esforço, vamos investir e continuar a investir cada vez mais em educação, cada vez mais em ciência e tecnologia e a estimular ações inovadoras. Nós estamos tomando uma série de iniciativas, como é o caso do Pronatec, o nosso programa de formação profissional. Nós estamos, com esse programa, mudando a qualidade do ensino médio e também assegurando a formação dos nossos professores em parceria com a Confederação Nacional da Indústria. Estamos ampliando o acesso ao ensino superior, por meio da expansão da nossa rede federal de universidade e do ProUni e do nosso financiamento do FIES. Como Ciência Sem Fronteiras, estamos estimulando a formação de nossos jovens, dando-lhes a oportunidade de estudar nas melhores universidades do mundo. Apoiamos investimentos em inovação nas empresas aqui instaladas por meios de linhas de financiamento do BNDES e da FINEP. Temos programas de apoio à constituição de empresas inovadoras. Aprendemos que o poder de compra do Estado organiza, articula e dá impulso à geração de tecnologia e inovação no Brasil. Estes são apenas alguns exemplos de ações do governo que estão aliadas ao esforço cada vez maior da comunidade acadêmica, da sociedade civil e do setor empresarial. Esse prêmio, o Prêmio Jovem Cientista, desde que foi criado, trouxe inúmeras contribuições para o Brasil. Milhares de trabalhos, desde a sua criação, foram publicados. Falo de trabalhos que permitiram, por exemplo, melhores ações na área da saúde pública, que contribuíram para o desenvolvimento tecnológico de nossa indústria e de nossa agricultura e também de estudos voltados à proteção do meio ambiente. Faro dos trabalhos também que pesquisaram energias renováveis. Quero parabenizar por isso o CNPq, que há quase três décadas promove essa premiação. E parabenizo de forma especial os parceiros nessa iniciativa extraordinária para o Brasil. A Fundação Roberto Marinho, a General Electric e o Grupo Gerdau. Essa parceria permite que nós tenhamos esse incentivo, esse extraordinário incentivo para a juventude do nosso país. Premiar o trabalho, a dedicação desses jovens é reconhecer a importância do estudo e da ciência para a vida do nosso país. Sem ela, nós não seremos uma nação desenvolvida. Parabéns aos organizadores do Prêmio Jovem Cientista por sua competência e ampla visão de futuro. Parabéns a todos os participantes, em especial aos vencedores. Saibam que o país conta com todos vocês para que possamos construir juntos uma nação mais justa, mais desenvolvida e voltada para os interesses do nosso povo. Muito obrigado. Aplausos Você acompanhou a reapresentação da entrega do 26º Prêmio Jovem Cientista Inovação Tecnológica nos Esportes. Foram cinco categorias, estudante de ensino médio, estudante de ensino superior, graduado, mérito institucional e menção honrosa. O prêmio tem como objetivo estimular novos talentos na ciência, investindo em estudantes e pesquisadores que buscam soluções para os desafios da realidade brasileira. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Jovem Cientista Inovação Tecnológica